A grande necessidade humana é a necessidade de fraternidade. Nós nos encontramos uns nos outros. Nós crescemos através uns dos outros. A convivência é um dos maiores núcleos de aprendizado que existem. Nós crescemos na convivência. Nós nos vemos uns nos outros. Nos ajudamos a crescer. Então o amigo corresponde às nossas necessidades humanas. Para se humanizar, você precisa da humanidade, evidentemente. Quanto mais pensa apenas em si, mais se brutaliza. E só desperta instintos, caprichos, vaidades. Quanto mais pensa no outro, mais cresce. E o teu amigo te dá essa oportunidade. Realizar-se como ser humano.